Estamos aqui com o sindicalista, muito conhecido aqui no estado de São Paulo, na área da libertação. É o nosso amigo aqui do Carnão. O Carnão tem boas pretensões para esse ano de 2014. Nós estamos aí com um trabalho voltado para ser deputado estadual, porque nós sabemos da necessidade de aumentar a bancada dos trabalhadores nas casas de leis. Então, essa é a oportunidade. E, de outro lado, eu digo a todos os sindicalistas ou moradores de bairros, associações, enfim, que enganjem nessa luta e vamos aumentar a nossa bancada nessas casas de leis. A força do PDT que está crescendo a cada dia, a instalação das marcas regionais, é um novo partido. É, essa está sendo a nossa reestruturação. O partido que perdeu um pouco da sua militância no estado, né? Então, nós estamos fazendo o resgate dessa militância. Então, nós estamos fazendo essa reestruturação, que é muito importante para o partido. É um partido que tem história, é um partido que tem tradição e é um partido forte no nosso estado. Também estamos fazendo isso para nós. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti